Ciro Feijói está se dando muito bem na cidade de Passaperto. É bom demais para ser verdade. O registro fotográfico que faltava para ilustrar minha matéria sobre o milagre. Mas o Padre Miguel vai fazer de tudo para desmascarar esse mentiroso. Parabéns pelo teatro que o senhor apresentou dentro da gruta. Hoje, desejo proibido.